Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu levo a sério, mas você me faz Você me desabrece, eu peço a que eu vou E me remete ao frio que vem lá do sul E se tem zero a zero, eu quero Sei lá, não quero meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão Mas só se aprender, já vou te livrar Do que você disse Que não tem pra quem sentar O dia é igual a todos Eu vou parar no ar A dia é o calor de insônia Oh, doidinha Que dá doidinha pra estar em dia Com a fonte, com a fonte, com a fonte Se vem, se vem, se vem Se vem nas alturas, voaduras, locais Oh, meu bem Sei se eu vinha na guerra Na guerra dos sossegos A beleza é o cais Eu sou um homem Eu vou ativar na lei de calor Que dá assim Minha vida por inteiro me dá 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 Não é o cais Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem Eu sou o meu homem O моей é algo que eu vou ter E a gente vai a mudar E conhece a dor É possível olharmos juntos para Toda a hora pode acordar